Fala pessoal, Ramo Pucapau aqui e no episódio passado fizemos 3 jogos, 2 pela UEFA Champions League onde fizemos o jogo de volta da semifinal contra a Lazio, conseguimos a classificação, fomos para a grande final e conseguimos ser campeões em cima do Barcelona. E também fizemos a grande final da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, onde também conseguimos levantar a taça. Se você perdeu o episódio anterior eu vou deixar passando aqui no card. E nesse episódio eu vou simular até nós chegarmos lá no Mundial de Clubs faremos os dois jogos e vamos ver se nós conseguimos levar a taça também. Mas antes, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho que abaixa e selecione todas assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique se inscrevam aqui no canal. Vamos lá então, mano. Vamos virar aqui para a segunda temporada. Quem caiu? Olha lá, o Granada caiu, véi. A gente empatou com o Granada, véi. Ah, isso não entra na minha cabeça, véi. Não, isso não entra na minha cabeça, véi. Meu Deus do Livre, mano. Objetivos da temporada. O Carlos tá... Vamos vencer o campeonato também. O time de juniores... Programação... Então, beleza, mano. Eu vou dar aquela simulada então, para a gente chegar até lá no... Acho que vou ter que renovar com os caras, né? Ou não? Ah, não. Esse aqui é os caras emprestados, né? Que voltaram. Beleza. Eu vou... Então eu vou simular, mano. Até nós chegarmos lá no Mundial de Clubs. Já volto com vocês aí. Bom, voltemos. Estamos aqui agora. Vamos disputar ali. Cara, e falar para você, o time tá bem, véi. É... Não perdeu nenhuma. Nessas 16 rodadas aí, eles não perderam nenhuma. O Barcelona tava... Tava bem. Tava colado. O Barcelona tá com... É, agora a gente subiu, né? De saldo de gols, né? Mas o Barcelona tava na frente. Aí o Barcelona perdeu 1, perdeu para a gente. E a gente já abriu quase 10 pontos na frente. Já abriu 9, né? Tá bem, mano. Aí eu esqueci de mostrar para vocês, cara. Na temporada passada, foi o Ronaldo artilheiro. Foi o melhor jogador também da La Liga. Da UEFA Champions League. E da Copa do Rei. E o Zidane foi como assistente. Só título de individuais tops. E aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada rapidão. É... Aqui na UEFA. Quem tá aqui? Nós, ao Ali. Ixi, mano. Pega esse Real Madrid aí, véi. Pô, Deus, grilo. Esqueci de tirar, porque os caras estão lá na... Acho que na Equatorial, eu acho. Classificação por gols. Ronaldo tá com 5. O Messi tá colado ali. Assistências. É, o Zidane tá ali, né? Beleza. Na La Liga. Classificação por gols. Ronaldo tá com 16. O Raul atrás e o Zidane tá ali, ó. Décimos. Assistência. O Zidane. 11. Legal, mano. Topzera. É isso. Vamos agora disputar... O Mundial. Acho que vai dar a gente aquele outro Real Madrid lá, véi. Ah, meu caramba. Vamos embora, mano. Vamos ver se vai dar... Vai dar bom esse aí. Rol, cabelão do maluco. Ahn. Tá do Maracanã, véi. É mole. Bagulho no Catarney. Tá rolando o jogo no Maracanã. Vai, Guti. Bola enfiada pelo meio da defesa. Rapaz, que bola do Guti, cara. Cordou pro jogo, Guti. Caraca, mano. O cabelo dos caras é massa, mano. Que bola do Guti, cara. Ó, ele bateu nas... Deu nas costas dos dois zagueiros. Tá pesado, velho. Cruzado de letra. Respeita, rapaz. Respeita o Madrid, rapaz. Sensacional semifinal. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse fico pro chico inteiro. Demos um chute e um gol, cara. Acabou só com 1 a 0. Tá pesado o jogo, mano. O jogo vem pela frente. O jogo tá pesado. Griffiths lançou pra frente. Aí é só fazer, né? Só fazer, né, Ronaldo? Só fazer, ó. Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Só fazer. Famoso gol de MyClub. Olha, sozinho. Famoso gol de MyClub. O time fica em uma posição muito... Lançamento por entra a defesa... Vem a batida. A bola não entrou ainda. Que defesa! Não é que ele tenha finalizado o gol. Caraca, o cara passou no meio de todo mundo ali, cara. O espaço... Ih, errou. Não conseguiu fazer a bola passar. Ronaldo! Mete o três dedo aí, Ronaldo. A goleada só aumenta! Mete o três dedo no bagulho. A bola que o meu zagueiro tirou. Maquei! Três dedos, pau! É isso! Nossa, graças! Dez anos pra se chutar a bola. Ó o head-trick do Ronaldo, véi! Meu Deus! Isso aqui é... Heads-trick! Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Senhora Vitória... Ele não pegou a bola, não? ...messidíssima classificação, Milton. Chegou a bola, né? Ah, eu tirei ele. Aproveito agora para agradecer... Olha o outro de Ronaldo no bagulho, hein? É, vai pegar esse Real Madrid aí. Esse Real Madrid, mano... É esse Real Madrid que eu tô. Porém, eu inverti os caras. Então, ali é o time titular do Real Madrid, véi. Benzema, os caras... Então, vai dar... Vai dar ruim isso aí, mano. Vamos ver o que vai dar. Olha lá. Nossa, o Roberto Baggio, mano. Meu Deus. Nossa, o Owen, o Ronaldo. Putz, mano. Tem uns caras aí ainda. Roberto Carlos. Que caraca, véi. Os Zidane... Meu, o Beca. Vixe, que caraca, véi. O time é quase o mesmo time que o meu, véi. Nossa, que armada que eu fiz, mano. Que armada. Vai dar ruim isso aí, mano. Chegou o dia da grande final da competição internacional de clubes. Apesar de ser um torneio curto de apenas uma semana... Ele serviu pra ver de perto... O ataque pela esquerda. É o caminho. Confio. Ele abre o seu time da amplitude. Isso, Figo! Boa! Rapaz, eu achei que o Ronaldo ia entrar na frente ali, véi. Eu achei que o Ronaldo ia entrar na frente, mano. Eu achei que o Ronaldo ia entrar na frente. É, velho, tinha uns caras... Quase igual o meu, né? Passou sozinho o Robertão ali, ó. Por isso que eu coloquei o defensivo no Roberto, cara. Porque ele sobe demais. Só o buraco que ficou ali, ó. Nas costas dele. Caixa. Troca de passe, véi. Que troca de passe, hein. Vem, Eber. É, mano. Tem que fazer gol porque... Dá uma bobeada ali na frente ali. E os caras metem caixa, véi. Ó. Troca de passe certinho, véi. Dois a zero e o adversário não consegue... Zidane. Respeito Zidane, rapaz. Respeito Zidane. Respeito Zidane. Respeito os originais. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Portou, fi, abriu ali e é meio gol, véi. Ele chamou pra dança aqui, beleza. Ajeitou e fez um lindo gol. O futebol é coletivo, mas muitas vezes... O final do puxão, marcação. Paxa. Veio que cês, cara. O Raul ali de defesa é melhor. Os caras não deram um chute de gol, véi. Troca o oi lá, então os caras estão mortos. O final também tá. O jogo tá ótimo, mas é fundamental pra manter a vitória que a equipe mantenha a mesma concentração, o mesmo padrão do jogo e o mesmo foco. É o mesmo tudo, né? Seguir definir essa parada que tá ótima pra eles. Mesmo tudo. Que bela vantagem, só no primeiro tempo. Passe pra frente. Zidane. Batou em cima do goleiro, Zidane. Conseguimos ser campeões, mano. Pô, eu achei cada um, véi. Eu achei que ia dar ruim, porque o time dos caras é praticamente o mesmo nível que o meu, véi. Mas os caras não conseguem jogar, não, véi. É isso que eu falo. Esse pés é muito louco, véi. O time que é muito bom, cê deita. Aí cê pega o último colocado do bagulho, time ruim, fedido. Os caras empatam, véi. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender esse jogo aqui. Consegui entender, não. Sinceramente. Sinceramente. É, mano. Zeramos a série. Conseguimos todas as taças aí. Top zera, mano. Também com um time desse, né? Também com um time desse. Peça legal, hein, mano. Olha lá. Fizeram um chute pro gol, véi. 3 and 0. O Ali ganhou, véi. Bom, galera, finalizando aqui a nossa série com os galácticos. E é isso, mano. Conseguimos ganhar todas as taças, todos os campeonatos. Mano, foi massa, mano. Eu gostei, cara. É... É muito... É muito fácil jogar com os caras, né, mano. Se você jogar com os caras acima de 90 ali, mano, é só tapa. A movimentação dos jogadores são diferentes. E valeu demais a moroca a galera deu. Deixou os likes, assistindo os vídeos, deixando os comentários. E vamos partir para a próxima série. Eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma analisada em qual time nós começamos a próxima série de Master League aqui do canal. E se gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho que abaixa, selecione todas. Assim vocês não ficam fora de nenhuma novidade. E também verifique se inscrevam aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.